Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é uma mais pica de São Paulo, caralho Procento, pra cento é no povo Não, me quer não tiver contente Não abadona o brilho da gente Que não se confessa, não se tuto de moral Minha aqui da favela, pra cento é no povo Vinha aqui da favela pra sentar no pão As de quinze quer fuder, as de quinze quer fuder As de quinze quer fuder, na onda do verdinho Didi quatorze quer fuder, na onda do verdinho E falou com o menor que não pode beber uísque Mas me disse que é selvagem, ela ama, não resiste Vamos sair pra treta, mas fica no sapatinho Então vamos cair pra treta, mas fica no sapatinho Ha ha, sem mimimi, ha ha, sem mimimi Você vai fuder na onda da selvagem de açaí Ha ha, sem mimimi, ha ha, sem mimimi Você vai fuder na onda da selvagem de açaí Tudo começou no copo, tudo começou no copo Bebeu, fudeu, verdade, tudo tava óbvio Arrastou, papai comeu, traz é o bista E hoje é dia de maldade Deixa as piranha louca pra poder comer mais tarde Deixa as piranha louca pra poder comer mais tarde Mas é o bista, e hoje é dia de maldade Deixa as piranha louca pra poder comer mais tarde Deixa as piranha louca pra poder comer mais tarde DJ 69, porra, caralho Mais uma que vai ser um cara DJ 69, porra, caralho Ela não vai ser uma porra da boceta, caralho